Por isso que eu disse, eu me identifico muito com o serviço de rua, porque no serviço de rua, cara, tu se sente assim, o cara mais importante em determinados momentos para determinadas pessoas. Vou te citar um exemplo aqui que é muito comum acontecer com quem patrulha, principalmente aqui em Fortaleza, seja nas equipes raios, seja numa viatura do policial e do movimento ostensivo geral. Às vezes a gente está patrulhando, isso acontece quase todo dia. Quem patrulha nas ruas de Fortaleza se depara com isso. Aí você vê, por exemplo, você vai lá na Avenida Contorno Norte do Corrante Esperança, só um exemplo. Aí de repente, 9, 10 horas da noite, uma senhora está vindo do trabalho e ela desce do ônibus. E aí ela desce já assustada, pensando no trajeto que ela vai ter que fazer da parada do ônibus até a sua casa. E você nota que ela desce, olha para um lado e para o outro aqui, se abraça com a bolsa e mete o pé na carreira. Aí quando ela começa a correr, que ela levanta aqui a vista, ela vê uma patrulha do raio, uma equipe do raio passando com uma viatura, cara. É incrível como você percebe aquela pessoa respira aliviada. Graças a Deus! Aí é onde a gente tem que ter a sensibilidade de entender que ali, para aquela pessoa, você foi assim, o anjo que Deus mandou. Então você dá aquela diminuidazinha do patrulhamento, entendeu? Não precisa nem dar nenhum sinal para ela não, para dizer que não, você só diminui para ela perceber que você vai permanecer mais tempo perto dela ali, até ela chegar à sua casa. Então, cara, essa é uma sensação assim, que você sai, você chega em casa realizado. Senhor, cada vez que subo numa moto, eu sinto a liberdade e ao mesmo tempo tenho medo de encontrar-te num desses caminhos perplexos do mundo. Como sou frágil diante da natureza e ao mesmo tempo me sinto forte, dono de mim, quando estou numa motocicleta. Mas, Senhor, não quero perder minha vida num desses momentos. Quero que o guidão de minha moto esteja sempre firme em minhas mãos, que o capacete que me protege a cabeça seja a segurança de que preciso e que Tu, Senhor, seja minha proteção permanente. Perdoa-me, Pai, se por vezes abuso da liberdade que me deste e corro alucinado ou me perco nas emoções da velocidade em busca de respostas. Permita que a cada dia eu possa sentir a Tua presença na brisa que recebo no rosto, na velocidade e na superação de meus próprios os inimigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.